Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar já de primavera, verão, 2020 e 2021. Tá chegando novidade e eu vou apresentar pra vocês hoje aqui no nosso canal de comunicação do Grupo Brás aqui, que são em várias redes sociais. Vamos ver, é E. Green, tá? E. Green é uma loja que tem na rua Silvia Teles e também tem na rua Miller. E elas fazem um modelo assim, pra vocês babarem. Deixa eu dar uma voltinha, porque hoje eu estou usando a roupa que a produção escolheu, né, produção? Esse tá lindo. Produção que escolheu, tá? Já vou falando que eles estão super antenados na moda, porque hoje eu li sobre a moda de verão e eu sei que esse verde vai ser super tendência, tá? Outro detalhe, a E. Green faz moda verão o ano inteiro. Tá escrito aqui, gente. Vocês gostaram, né? Vou começar mostrando pra vocês, nossa, gente, ó, um detalhe. A produção, que é crítica de roupas, ela é super crítica, vocês não sabem, a Regiane é dureza, viu? Ela disse que ela ficou apaixonada, então se ela ficou apaixonada é verdade, viu? Porque quando ela não gosta, nossa senhora. Você vai gostar dessa daqui, Regiane? Eu gostei. Ó, gente, eu vou começar mostrando esse vestido aqui, olha. Esse vestido eu também achei chiquermo, mas não é a questão, o vestido assim, ó. É a modelagem, o tecido, gente, olha, é um linho muito legal, acho que esse daqui é viscolinho. Mas dá pra perceber, assim, ó, no acabamento da peça, no desenvolvimento, no detalhe do zíper, que é uma peça super bem confeccionada. Até o detalhe aqui da costura, gente, é super bem feitinho. Achei, assim, maravilhoso. Tem um caimento muito bom. Eu tô usando o pé, acho que dá até pra vocês verem em mim, assim, como ficaria o caimento, tá? Essa peça aqui na tacada, ela vai sair por R$79,90, tá? Esse vestido, o modelo dele, de amarrar, assim, ó, na frente. Ele tem um bolsinho aqui, ó, que chique. Muito legal, né? Vocês gostaram aí, produção? E vocês aí de casa? Olha agora esse daqui, gente, que vestido lindo! Eu tava em dúvida. Eu não sabia se eu usava esse ou se eu usava este daqui no vídeo. Esse daqui também, ó, maravilhoso, tá? É uma viscose, assim, muito bacana. Com certeza essa viscose aqui não tem colimento. Isso aqui eu tenho certeza, tá? Essa daqui vai sair por R$79,90. Esse modelo aqui, ó, tá bem lindinho. Vamos ver outra aqui, ó. Blusinha. Olha, essa blusinha aqui, ó, gente, é de poliamida. Olha que legal. Ela quer ter um caimento bem bacana. Essa daqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Ah, produção, olha só. Eu tirei o trabalho da produção, ela vai me matar. Mas tudo bem, né? Ah, produção, essa aqui eu não achei o preço. Mas tudo bem, né? Eu vou passar das outras. Depois a produção passa aí pra gente. Olha essa daqui, que chique, gente. Que blusinha mais chique. Me fala assim, né, linda? O que vocês acharam? Sabe o que eu li também? Que diz que branco vai ser uma cor assim que vai estar contudo também, gente. Essa daqui, ó. Eu ia colocar por dentro aqui pra mim ver. R$36,90. Mas que material é esse daqui? Vocês sabem? Você sabe, Terry? É o... Essa blusinha aqui, ó. Você não pegou, né? Nossa, bem legal. Porque, tipo assim, não é tricô. Não é... Não, é um canelado, mas encorpado. É, mas é bem bonito, né? Diferente esse tecido. Eu gostei. Olha essa daqui, que luxo, gente. Essa daqui, eu acho que também é viscolinho. Tá linda. Essa daqui vai sair por R$45,90. Ó, gente. Ai, a Green, ela é moda boutique, tá? Se você quer peça de qualidade, com conceito, peças diferenciadas, acabamento, detalhe, assim. Essa daqui é uma... Com certeza é uma loja que vocês vão acertar e encher com o seu cliente. Essa daqui vai sair R$34,90 no atacado. Olha que linda. Deixa eu pegar a outra aqui. Aqui a rosinha. Essa aqui vai sair R$39,90. Deixa eu ver pra vocês aí. Mudeu, que linda. Super chique, né? E você, o que você achou do tecido? Os tecidos parecem muita qualidade, realmente, né? É bem diferenciado, né? Esse é um viscolinho também, né? Escolinho, é. O que eu tô vendo daqui. Essa daqui vai sair R$39,90 também, ó. Muito bonita. O caimento legal esse tecido. É, o caimento. Gente, o caimento dessa roupa é perfeito. Fica muito legal. Essa daqui sai R$34,90. Gostei desse tom de vermelho. Ele é acetinado, né? Acho que isso aqui é poliamida também. É bem diferente. Ó, essa daqui, olha que linda, gente. Mais um caneladinho, mais um canelado trabalhado, né? Não é, gente. Esse é bem diferente, ó. Não é. Se você pegar o tecido, esse aqui é outro tecido, é sério. É um tecido muito legal. R$37,90 essa daqui, ó. Ela tem elasticidade aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ela tem uma elasticidade legal, né? Muito bacana. Muito linda. Deixa eu ver essa. Essa daqui vai sair por R$37,90. Essa daqui também é biscolhinho. Vamos ver outra aqui. Ó, essa daqui que linda. Essa daqui é perfeita. Verão, R$37,90. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo isso daqui vocês também podem ver nas modelos, tá? Vendo pelo Instagram, tá? Que aí é green modas. Essa daqui, muskly, vai sair R$20,90. Ó, essa daqui eu acho que é escolaica. Olha essa daqui. Essa amarelinha aqui eu tô namorando ela desde ontem. R$36,90. Né, Regiane? Essa tá linda a cor, né? Desde que chegou eu tô namorando ela. Eu achei ela muito fofa. Essa daqui, ó. Essa daqui eu achei a cara da primavera, não é? Ah, essa é linda. Não é cara de primavera? É linda essa blusa. Essa aqui vai sair e acho que a produção esqueceu de pôr essa aqui, ó. Justa que você falou, produção. Sério? Sério. Vocês pularam. Mas dá pra vocês já ter uma ideia, né? Porque teve bastante espaço aqui. Eu já falei o preço. Olha essa daqui. Ela fez no estilo de manga romântica, né? Que é a manga princesa, que a gente fala. Faz um estilo de blusa mais romântica. A cor goiaba. E, gente, eu tô tão informada. Ai, meu Deus. Aqui eu li um negócio muito legal ontem de moda. E essa loja aqui, eu acho que eles estudam bastante essa questão de moda. Porque eles colocaram todas as cores que eu li. R$27,90 essa blusa, não é linda? Olha que legal aqui, ó. Muito legal, né? Olha que linda. Essa calça, tá? Pantalona. Olha o detalhe. Não é linda? Muito legal, né? Essa aqui vai sair R$84,90. Tem esse outro modelo aqui, ó. Que vai sair R$64,00. Essa daqui também é de lindo. Escolhinho. Deixa eu ver aqui mais uma. Essa aqui é saia, ó. Saia com babado lateral, que a gente fala... Essa aqui babado lateral não seria bem o mullet, né? Porque a mullet é aquela que fica mais compridinha atrás. Mas ela também remete a um estilo mais romântico, tá? Essa saia aqui. Aí o preço dessa aqui, deixa eu ver se eles colocaram aqui. Colocou R$59,90. Ó, agora um estilo que é de calça... Oh, meu Deus, pera aí, produção. Produção adora que eu faço isso, né, gente? Eu derrubo as coisas pra ela arrumar. Essa daqui, ó, que é o estilo mais social. Deixa eu pôr aqui pra arrumar. Essa daqui vai sair por R$59,00. E essa aqui se ferir a composição com peça aqui de blusa, produção. Tem bastante peça bonita, né? Ah, isso aqui eu achei uma gracinha, gente, olha. Eu acho que é pra fazer assim, né, no conjunto. O que vocês acham? Mas aqui ela tá sugestionando que a peça pode ser vendida separadamente, tá? Você pode comprar só a saia, olha que linda, ou apenas a blusa. A blusa é R$36,90 e a saia é R$59,90, tá? Então você pode tanto fazer o par dela como comprar separadamente. Aqui, ó, um outro vestido lindo. Olha que lindo esse aqui. Ó, o vestido é forrado. Aí ele vem aqui, ó, o detalhe do cinto. R$84,90, ó. Uma amangeladinha. Deixa eu mostrar aqui mais uma colher. Ó, isso aqui também, ó. Saia. Saia longa, tá? Que é aquela estilo mullet. Com babado, R$59,90. Também de viscolinho. Ela é toda forrada, tá, gente? O vestido dela é duplo. Esse daqui, ó. Também essa saia é super chique, ó. R$44,90. Esse aqui já faz um estilo, acho que mais social, não é verdade? Esse aqui gosta de uma roupa mais social, um estilo mais clássico. Essa roupa aqui vai, com certeza, favorecer a sua cliente. Olha essa aqui que linda também. Essa daqui vai ser R$44,90. Ó, R$44,90. Essa daqui, ó, com uma fenda. Vai sair R$34,90. Deixa eu passar por isso aí, um detalhe. A rosinha, ó, todas elas vêm com o cintinho aqui pendurado, tá? Tem cintinho R$41,90. Deixa eu pegar assim pra você ver. Aqui em cima ela faz aquele modelo coxá. Também muito fofa. Agora tem vestidos. E marca aqui, ó, o vestidinho. Que lindo. O vestidinho foi feito pro verão. Esse aqui, bem levinho. Vai sair R$69,90. Esse modelo. Esse modelo aqui, transpassado, tá? Esse daqui vai sair R$79,90. Esse aqui é viscose. Mas essa viscose não devem colher também. Jamais. E tem forro, tá, meninas? Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, aqui ela tem um forro de embaixo. Deixa eu ver outra aqui que tá bem bonita. Olha esse tom de mostarda, que lindo. Esse aqui é de lindo também, escolinho. Tem até um pouco de elasticidade. R$84,90. Essa peça aqui, ó. Linda, linda. E pra finalizar, mais um vestido de verão. R$84,90, tá? Bom, a dica de hoje foi essa da Yeguin. Se vocês quiserem também, vocês podem acessar o site. www.yeguin.com.br Eles estão enviando pra todo o Brasil. E esse daqui é só um preview da coleção deles de Primavera e Verão 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Marca suas amigas, deixe seu comentário pra mim, ó. Um beijo e até a próxima. 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 E aí